Oi, eu sou a Sabrina. Eu sou o Ricardo. E esse é o material que faz parte do nosso projeto, chamado Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Maria Servina, que foi uma importante benzedeira, parteira, jongueira e festeira aqui na região de São Luís do Paretinga, mais especificamente aqui em São Pedro de Cato Saba. Então estão todos convidados para assistir aos vídeos sobre essa mulher negra que foi uma grande referência na cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura dos caipiras e para o Brasil todo. Os vídeos estarão disponíveis no canal do Chico Abelha e também no canal do nosso projeto. É o projeto Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Isso mesmo. Além dos vídeos, nós teremos também disponível um e-book contando um pouco da sua história, com algumas fotos também da Maria Servina e da sua família. Então, boa leitura e bons vídeos aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Jornal da Alva do Jongo Jornal da Alva do Jongo O jogo vai começar Quero ver a poeira levantar O joguera da boa A poeira vai levantar A poeira levantar Apoio 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 Ah, eu não, os stories que contavam para nós eu era nem novo, nem criançado ainda, mas era novo, mas era o Tio Gusting lá da Santana, que ele era, ele já era libertado, mas ele era filho de escravo. Então o tio Gustinho que contava sempre histórias pra nós dos escravos da fazenda. Cantoria e Dubrão mesmo, tem muita história que ele contava pra nós. Conta pra gente a sua história, senhor. Você lembra de alguma? Então, a da Cantoria e Dubrão é a história dele, porque o Dubrão primeiro que cantava eram só os escravos mesmo. Aí eles cantavam lá nas coletes de café, lá do senhor, eles saiam e iam lá nesse lugar na limpeza de café e cantavam, mas cantavam baixinho, porque se o senhor ouvisse, batia, né? Então eles cantavam baixinho, a cantoria e Dubrão. E eles faziam a linha deles lá na coleta de café e eles cantavam baixinho. Aí, daí, depois que libertou os escravos, que os brancos começaram a aprender também. Mas antes quem cantava o brancos eram só os escravos. Tão triste, eu choro! Tão triste, eu choro! Tão triste, eu choro! É, isso é uma história dos escravos lá na Fazenda Santana. Tem um lugar lá que eles cantavam o Pemba, que é parte de Jumbo. Naquela época, também, eles sabiam muito, a parte de feitiçaria também. E eles dançavam em roda lá no segundo lugar que eles dançavam lá, que é o Sinatra, é agora, fundo assim, é onde eles faziam a roda, assim. Então eles fugiam do senhor à noite e iam lá para dançar o Pemba. Aí eles batiam o tambu lá, mas eu não batia muito o arco, para não fazer muito barulho, e dançavam o Pemba ali em roda. Eu acho que o Pemba que eles fazem é com o São Tijungo mesmo, né? Esse eu nunca vi, porque não é do meu tempo, mas eles falam que eles dançavam o Pemba, ali eles treinavam, de certo é a parte do Jumbo mesmo, né? O sistema do Jumbo era o seguinte, como estava do batidor do tambu, ficava no meio. E a roda de Jumbo formava em volta, assim, tá? Então, como eu disse, tinha uma mulher, um homem, ou duas mulheres, ou dois homens, ou sei lá, isso aí que fazia um rodão. Então daí o cara cantava o ponto e o pessoal lá acudia, como se diz, né? É como se, não comparando, fosse um cachorro-mestre, ele dava numa caça, então os outros iam atrás, ajudando e... Então assim era o Jumbo. Um cantava o ponto e os outros ajudavam a rodia, até que um pedia, ele sempre pedia, falava cachoeira, né? Cantava o ponto dele, pra decifrar, descobriu o que podia ser o ponto que o outro cantor ia dançando em volta, assim. E até era bonito, né? Antigamente que o povo sabia fazer, hoje se for fazer, talvez... Depende de ensaio, porque a pessoa não conhece. Quase que a maioria do povo não sabe o que é Jumbo. A gente tem um pedaço, mas não sabe o que é Jumbo. E também chegou São Pedro, já rezou na sua missão. E já rezou na sua missão. E chegou assim no Jumbo. A gente tem um pedaço, mas não sabe o que é Jumbo. E chegou assim no Jumbo. A gente tem um pedaço, mas não sabe o que é Jumbo. Era... Até ficava engraçado, né? Aqueles batiam aquelas palmas, sabe? Saia assim a roda da folgueira. E era assim um tipo, um desafio, um desafiando o outro. Era, era assim, um desafiando o outro, e isso não era no meu tempo, mas minha avó contava que os desafios mesmo, antigamente fortes mesmo, que as pessoas tinham alguns que até morriam ali, a avó contava que foi, a avó contava. A roda de Jongo, por exemplo, que nem uma dança de cardanguete, o jongueiro mesmo que põe a linha do Jongo, ele põe a linha e canta o verso e a gente vai apoiando aquela voz, tudo cantando, tudo junto. Mas só que é, os dois do Jongo, os dois mestres, por exemplo, do Jongo, eles põem o verso, põe o verso e a gente vai ajudando e vai fazendo, vai rodando, rodando e roda a fogueira. Não, 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 não. O João Gado era um tipo de calango, era um para cantar para o outro, o outro cantava, era um tipo meio desafio, um provocando o outro, assim, o pranto estava para a bananeira antes de calhar o dia, estava comendo banano maduro, é verdade. Fazia aquela roda, aquela roda grande assim, uma roda de homem, uma roda de mulher, e ficava ali dançando, cantando, um fazendo o pé para o outro, mas era de tirar o couro mesmo, era de arrepiar, lá febia as coisas. Lá o caboclo tinha que ser meio artista para entrar no meio, a turma queria dar uma volta e meio chicotada a pessoa, e fazia mesmo, pegava mesmo. Não é que era criada ali, não era criada, mas quando chegava uma turma de longe, se não soubesse fazer chegada, nem ia chegar a fazer isso. O dia rolava, o dia rolava, rolava, é, daí, negócio de, jogo era, manicinha, manicinha, o suor estava quente, foguerona assim, dava um vento que só perde, aquelas morenadas, ganhava, que zoava, sai para cima. Tava branco, de preto era branco, de preto era branco, a gente, de preto, mas era preto era lumiana, velho. De primeira vez, tu fazia a roda de Jongo, tu fazia a roda de Jongo ali, fazia, nascia um pé de bananeira, dava caixa e ia madurar, né? Mas saia o Jongo era o mais forte, né? E o Jongo era o mais forte, se tivesse uma pessoa no meio deles ali, zonzando ali, ele amarrava você de uma para a outra, você ia acordar outro dia. Verdade, falou você, mas você ia acordar outro dia. Outro dia, o campeão acordava, ué, mas o que aconteceu? Você dormiu amarrado aí, amarrado, mas dizia, né? Mas, às vezes, nessa época, eu gostava, e tudo vivia seus golinhos. Quando estava aí, estava a roda de Jongo ali, aquele Jongo mais forte ali, que estava com a caçulinha dele, viu um golinho ali, pronto. Lançava até amanhecer o dia. Pra mim, ô, seu homem fraco, esse tá tudo a ver, mas acostumado no buraco, mas esse tá tudo a ver, mas acostumado no buraco. Ai, esse tá tudo a ver, mas acostumado no buraco. Perguntas, eu cortei essas perguntas, porque o povo antigamente usava fazer muitas perguntas, contava histórias, perguntas, essas coisas, o Jongo era isso. Meu pai, o meu filho, eu ia falar, minha tia, ela dizia, eu perguntava pra eles, cantava isso aí, eu queria saber o que que ia. Eles falavam, é uma pergunta cantada, você faz uma pergunta, com uma rima nela lá, e canta, mas o outro descobre o que ia. Ah, eu cheguei a ver pouco, esses mais velhos viram mais, porque o Jongo, eles pegavam assim, só estava aquela folgueira assim. Aquela hora que eu perguntava, meu pai entendia isso, as pessoas, o Jongo, eles cantavam aquilo lá. Mas tinha que ser inteligente mesmo, sabe por quê? A pessoa, eu estava aqui, eu vi os contatos, eu parava pra ouvir, a pessoa estava lá de Cunha, tinha uma festa aqui em Cateçaba, ali, eles faziam um ponto, eles falavam ponto. Eles estudavam, eu vinha e cantava aqui, a turma tinha que desatar. Eu juntava aquela turma tudo lá, e cantava aquela linha ali dele, e tinha o refrão, e a turma até desatava no resino, no refrão. Quando eu desatava, conseguia descobrir o que que era, ele mandava a parada e cantava dele desatando, desenrolando aquilo lá. Uma coisa de um, vamos desatando aquela pergunta, respondendo aquela pergunta. Era assim, mas ele contava a coisa lá, que era assim, não sei imaginar como que era. O cara vinha de lá falar uma coisa lá, que ele viu ele lá, ele cantava aqui, como é que ele descobriu? Como um dia eu estava vendo um senhor de Cateçaba, ele já morreu há muito tempo. Ele é tio de um, é por parte da minha mãe, não é a família dele ali. Então ele estava contando que, eles andavam procurando inspiração, pra cantar. Então tinha uma festa, Cateçaba, e tinha um homem que era jogueira. Eles iam levar a carga e o batuba, o batuba no lombo de burro, pra vender na mercadoria, aquilo Cateçaba. Ia descalço, mas o povo era descalço. Chegou no ar da serra lá, ele estava com uma ferragem aterrada no chão, ele deu uma topada e arrebentou a cabeça do dedo. Ele só pegou e tirou a ferragem assim, do chão, marrou, um barbouco, ele sentiu e falou assim. Eu arrumei uma ponta de jongo pra Cateçaba lá, pra fazer Cateçaba lá. E ai, eu não sei se vocês contarem. E vocês não dizem pra ninguém, se vocês contarem vocês apanhem. E eu vi. Esse cara, ele havia respeito. Chegou ali, ele cantou. Ele vai ficar prestando atenção no que que ele dizia. Ele cantou lá falando, põe num... Quer dizer, no dia daquele negócio que fala lá do... Ele cantou um ponto lá dizendo assim. Eu reflou um dia dizendo. Eu carrego o peso com dor. E a povo até desatar, eles cantaram, desenrolar aquilo lá. Eu carrego o peso com dor, daí chegou a hora que eu... Que o avô do seu cunhado, meu irmão Cervinho, era tal de Chico Perpétuo. Ih, tá enrolado, homem. Tava tarde e a turma não desatava. Aí Chico Perpétuo chegou mais tarde lá e ele deitou na fogueira agora lagarto. Aquele brasita que ele deitou aqui, passou por Bairro da Brás, por lá, veio lá e retornou de novo. Aí ele cantou e falou, joga a ferragem pra cima. Aí ele disse, como é que porra deu uma coisa dessa? Eles faziam coisas estranhas. A gente viu muita gente lá que já morreu, lagorinha essas festas lá. A gente dizia coisa que... Era de arrepiar, né, que as mães vêm contar. Muitos dias já se foram. Como é que eu quero ver? Com você não vou brincar. 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 Isso aí é legal, parava o tambor, cachoeira. E daí soltava o verso, né. Cantava o verso e daí saia dançando. Na frente os outros acompanhavam pra fazer aquela rodona assim. Aí o outro ia indo até chegar ali. Daí ele parava o tambor e respondia o verso. E tinha uma toalha que eles cantavam assim. É, como é que é? Eles saravavam o terreiro pra chegar. Saravavam tudo. Falavam os cantadores de tudo quanto era a cidade que tava lá. Saravavam tudo daí que soltava o puto daí. O outro lado que eles cantavam. Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos. Deixa eu ver. É. 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 que ela tá chocando. É. que ela tá chocando. esse puto daí. é. sabia que ele ia morrer. que ele ia morrer. que ele ia beber no corte. Então ele chorava. ele ia morrer no corte. É. 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 incrível uma mala de Arlesos cantava também. Sai uma pinga ali, olhy ter a pedidinha, e o NE, o Ne구요. O único cantador quer ver dormir ali em rodas. Ainda porque elekids a pinga ali, não fazia roda ali. Durvia. Cantoria é quase um tipo de um desafio mesmo, porque ali eles batiam o tambor, falavam cachoeira, e daí faziam o verjo, o verjo que nem o consoante, isso aqui é o consoante quando é uma linha de bromo né, para quem entende de linha de bromo, quem entende põe a linha do bromo, porque cantar bromo é fácil, mas a linha que é difícil né, até que a linha não é difícil, difícil é desatar a linha, desatar a linha do bromo. Muito bonita, oi, muito bonita, mas tem muita varina ferna, ai, oi, querida, quem não quer dizer que morena, Ela tem tanto varizo, parece um pé de jabuticaba, garxinha branca bateu asa, ia voar, ai, adeus morena, eu me despeço e também vou. Que nem essa época mesmo que cantei lá no compaginor, teve a linha de bromo, eu cantava com o pavão, tava cantando com o pavão. Daí puseram esse asfalto aí com uma cobra, uma cobra braba, e pra gente desatar isso aí. Daí na hora do almoço foi descendo, um achava que era a filmadeira, né, que tava filmando que fosse a cobra. Outro, essas coisas que ela vinha, vinha, vinha vindo de lá pra cá e vinha atacando, né, por aí vai. E daí, essa coisa, um achava que era essa luz, luz elétrica. E daí... E daí, né, fomos descendo o morro, daí eu falei, mas... Falei, essa cobra, que é perigoso, o asfalto, né, tudo cheio de curva. Eu falei, pode, pode ser esse asfalto. Eu falei, pavão. Eu falei, pavão. Falei, pavão. Eu falei pra uns caras de cunha. Falei, vocês querem desatar? Pra mim, tanto faz desatar, como desatar a mesma coisa. Falei, é isso aí, eu tenho um pouco de sentido isso aí. Esse asfalto que veio de Catuçaba, de São Luís tem Catuçaba. Porque diz que a cobra, cantava assim, a cobra é branca, preta e amarela. Mas tem que tomar cuidado com ela. Daí eu falei, não é mais que isso é asfalto. Eu falei pros cantadores de cunha, vocês querem desatar? Eu falei, é isso aí, não é outra coisa. Mas daí eles cantaram aí com suanta, mas não quiseram. Daí eu falei, pavão, é isso aqui, pô, vamos cantar isso aí. Que o causado dessa cobra é o Gerardo Alquimim. E essa cobra é o asfalto. Não, foi, foi, foi dito certo. Aí a dança do jogo era sobre a batida tambor. O gente que batia o tambor, eles acompanhavam a dança, fazia a roda assim, na fogueira. Por exemplo, a fogueira era aqui, que era essa mesa. Aí eles faziam a roda. Homem e mulher que entravam na dança faziam aquela roda. No fim, ia dançando. Agora, agora o qual cantava o ponto, a obrigação, era dar uma volta pra daí chegar, pra parar o tambor. Eu cantava o meu vértigo, o dono do jogo, tinha que dar aquela volta dançando e salavando o jogo até chegar, dar uma volta pra chegar no tambor, pra parar. E a regra do jogo era assim, antigamente, agora o povo que canta agora, um canta, outro já responde, outro já responde e vai fazendo a volta e nem não chega no tambor. Fazia a roda, né? Fazia a roda, meio dançando, meio pulado e até fazia a minha roda voltada de novo. Agora fazia uma... As mulheres por dentro, os homens por fora, depois chegava lá, os homens por dentro e as mulheres por fora. Fazia aquele batucado e batia o tambor e cantava o meu vértigo e fazia a roda. É bonito, cara. Virava, virava, virava mais que os homens. Tinha Marcia Arvina, Dona Irlanda, era perigosa, um lixo. E dá uma viravorta assim que ela saia, assim que... Um caramudio vindo que ela sai, cara. Aí sai fora, ou é? Eita! A Marcia Arvina, ela cantava os pontos mesmo? Cantava. Cantava, era jogueira mesmo. É assim. E a outra irmã também era jogueira, a Luísa do Andorador de Lima. E as filhas da Luísa também gostava de apoiar, ajudar o jogueira. É acudir para o ano de jogo que falava, né? A mãe cantava, assim, acudia. Mas o jogueira era indispensável, porque o jogueira era jogueira, né? A perna da jogueira era ela, e ela, irmã dela. E a jogueira era jogueira, jogueira de mão cheia ainda. Já usava os mais antigos, usava o que saiu, né? Dá o cara viravorta, os cavalheiros. Tudo isso gostava do jogo. Estava desde a família inteira, né? Tudo gostava de cantar de jogo. Então, a Maria Servina, a Tia Ilhora, a Peta, a Chica... Qual é a outra? A Luísa... É só isso, né? É? É só isso, né? A Luísa do Andorador, eu não falei, né? E aí a Luísa do Andorador. Vocês vão tudo... Tudo num comboio. É, tudo num comboio só. Ficava tudo na roda de jogueira, ajudando, né? Você comentou da Estrela d'Álva do jogueira? Tem um ponto assim? Ela tem um ponto da Estrela d'Álva também, é. É, mas eu não lembro bem o jeito que eles cantavam. Eu não lembro mais muito bem, mas sei que a Estrela d'Álva é cantável. Porque a Estrela d'Álva, quando ponta, a Lua clareia. Mas não sei o que que tinha que a Estrela d'Álva com a Lua não apareia. Ela acompanhava, mas não apareia, porque ela fica sempre a distância da Lua, né? E a Estrela d'Álva era ela, né? Que era a Estrela d'Álva. Aí cantaram o ponto, cantaram o ponto, até foi indo e tiraram o ponto. Lá no chapéu tinha um pretão velho lá também, jogueiro também. E ela também era jogueira, a Maria Serginal era jogueira. E sabe-se sempre que um gosta de bicar o outro, né? E o fulano de Zé Fácio, o Zé Fácio estava... É José Bonifácio, eu conheci o Zé Fácio, o Zé Fácio. Ela foi subir um degrau da porta da cozinha, assim, do quintal para entrar dentro da casa, que é a casa da festa. E tropeçou num degrauzinho, que era aquele ali para subir. Ela tropeçou e o fulano de Zé Fácio já tinha queimado os beritos. Ele, para fazer o que for, para se fazer, como se fosse ele que tivesse feito ela tropeçar. E eu, eu acho que pensava, ué, tá pensando o quê? E ela escutou ele falar assim, ela tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Antes eu não tinha falado. Ele fala doido, ela dançou, começou a jogueira, foi dançar jogo. E os dois eram jogueiros, jogueiros mesmo, famados, né? E tinha uma outra irmã dela também, era a jogueira, a Luísa. Quando começou o jongo, não sei o que caso, se entenderam, elas se cochicharam lá. Sabe o que aconteceu? O pretão velho que fez como que foi ele, que fez alguma coisa para tropeçar no subindo a voz de cozinha. Ele pensou que ela não se tornou e ela escutou. Começou o jongo, era com o saratão, ele botou o saratão, querendo cortina, assim. E ia cantar o canal, coca, 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 mas bateu a saia nele, e roda a fogueira. O nego dormiu quase no fogo, quase no fogo. Eu estava perdendo o cinza da fogueira, assim. Ele amanheceu, ele era preto, bem preto, assim. Amanheceu o russo de cinza da fogueira no outro dia. Se não tivesse feito aquela graça, falava, está pensando o quê? Ele ia divertir a noite inteira, dançando João, cantando João, botando pó no João. Então, ele fez um... ameaçou dizer, quis dizer que foi ele que fez ela tropeçar. Casca, coca, 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 dormindo na cena da fogueira a noite inteira. Ela tinha aí, ela, a Luísa, viu? O marido dela chamava o seu Manuel, Manuel Bilino. E eles vingam pra cá, então, eles participavam das rodas de João quando tinham. Então, foi numa festa dessas que ela cantou esse ponto. Que a fazenda sendo boa, dois metros dá. Ainda sobra meio metro para fazer uma tunda. Agora, dentro dessa tunda, tem... Tem as coisas ali que a gente não sabe, né? Como o... Nós já conversamos um dia aí que... Tinha gente que trabalhava pra bem, tinha outro que já trabalhava pra mal, né? Então, quando eu... Se eu fosse cantar um calango, qualquer coisa, um desafio... Pra desafiar outro... Se eu cantasse pro senhor um ponto... O senhor ia trabalhar em cima daquilo, cantando, para saber o que era aquilo, né? E se não soubessem... Não ia embora, ele tinha o que ele fazer. Ele fazia um trabalho lá, como foi já contado. Que a pessoa sentia mal. Talvez ia até óbvio, não é? Mas... Isso aí eles não faziam. Ela não fazia, nem a mais a gente fazia. Ela fazia isso. Agora, eu não sei se... Se esse ponto era bem ou era mal, né? Aquela morte... A mesma coisa, ainda que eu estava, agora eu estou começando com uma... Com uma mulher lá, que é um barzinho lá. Ele encontrava o pai dela e o pai meu e o dela se davam muito bem. Então, os dois contávamos e cantávamos. E não cantávamos. Mas, toda a vida, meu pai cantou um ponto de jogo e o pai dela nunca desatou. O pai dela chamava o Paminonda. Não sei o que é que ele dizia lá, que ele falava ali. Põe lá, ele até pode ver lá. Seu João Maia, velho, que era meu pai lá, ao final do pai. Ele cantava lá e dizia, Nunda. E aí, como é que eu falo, o que que tem que acontecer com o meu bezerro, que ele olha o casco e chora. Era isso agora. E o Nunda não desatomou. E eu fico enrolado. O beija-flor, toma a conta do jardim. O beija-flor, toma a conta do jardim. Vou buscar Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Vou buscar Nossa Senhora pra tomar conta de mim. O beija-flor, toma a conta do jardim. O beija-flor, toma a conta do jardim. Eu acho que o jogo ali é uma forma de você estar meio que mantendo a sua cultura, a sua ancestralidade, de não permitir que isso morra, apesar de você estar sendo induzindo para você ter outras práticas religiosas. Acho que é um elemento de sobrevivência e de resistência mesmo, pelo menos um dado, uma parte da ancestralidade, da cultura que está mantido ali. Até uns tempos atrás tinha bastante jogo aqui, que acontecia na roça, tudo. Hoje a gente já vê que a coisa perdeu bastante, mas acho que é uma forma legítima de estar meio que mantendo, sobrevivendo aspectos culturais, da ancestralidade deles mesmo. Oi, jongueirada boa, essa jongueirada no município de São Luís. Oi, meu jongueiro, eu tô chegando aqui agora, meus companheiros, vocês me dão licença, pra me jongar no seu terreiro, pra me jongar no seu terreiro. Ô, jongueirada boa, ô jongueirada boa, ô jongueirada boa. Ô jongueirada boa, quero ver vocês contar. Vai capretar deu um berro, aberto o portão de ferro, quero ver o nosso abacatar, ô jongueirada boa. Vamos nós balancear, vamos balancear, jongueiro, quero ver a saia da manhãzada balançar. Segura, jongueirada, que o jogo vai começar, que o jogo vai começar. O jogo vai começar, que o jogo vai começar, que o jogo vai começar.